Seu nome? Meu nome é Vera Nunes, naturalmente é um pseudônimo. E na época que eu comecei, costumavam mudar o nome, mas depois, mais tarde, eu conto sobre isso. Mas o verdadeiro nome, qual é? É Isaura Nunes Martins, agora. Nascida Isaura Nunes Henriquez. O nome artístico, então, Vera Nunes. Escolhido por quem? Foi por um grupo de diretores na Sinédia, que disseram que Isaura era um nome, assim, que lembrava muito a parte musical de... que a Isaurinha Garcia fazia muito sucesso na época, né? Então, ele disseram assim, então, vamos tentar buscar um outro. E eu disse, eu gosto muito do nome de Vera, sempre gostei. E mais adiante eu vou contar sobre essas mudanças de nome. Que acabei não ficando com o nome que a minha mãe escolheu, que o meu pai escolheu, e com o meu nome verdadeiro. Fiquei apenas com o nome escolhido por mim mesma. E que todos concordaram, acharam bonito e foi ótimo. Me fale um pouco, por favor, sobre suas origens, avós, pais. Bom, eu sou de origem de portugueses. Meus avós eu não cheguei a conhecê-los, porque eles nunca vieram ao Brasil. Moravam numa província, e provavelmente nasceram na província, províncias próximas, mas nunca vieram ao Brasil. Meu pai veio para o Brasil acompanhando a minha mãe, que ele era apaixonado por ela. Ela veio para o Brasil, então ele foi, veio também atrás, porque ele gostava muito dela e tudo. Mas não era assim um namoro, era só gente da mesma terra, da mesma aldeia, vamos dizer, né? Naquelas províncias portuguesas. Minha mãe é de Viseu, e meu pai era transmontano. Seu pai era comerciante? É, meu pai era comerciante e queria sempre que a gente, as filhas, né? Fizessem uma carreira de... para auxiliá-lo na parte comercial da firma, né? Então, nós estudamos, eu e a minha irmã, estudamos uma possibilidade de fazermos uma ajuda para ele, através de uma... de estudar contabilidade, que ele queria que nós fôssemos computadores ou professores e tudo. E eu sempre dizia para minha mãe que eu queria ser artista. Mas antes disso, deixa eu contar um pouquinho dessa coisa, dessa paixão do meu pai com a minha mãe. Eles vieram para o Brasil, né? Mas a minha mãe já tinha estado aqui no Brasil e casou-se nas primeiras núpcias. E teve dois filhos, meus irmãos mais velhos, José e Aurora. E... mas ela enviou o vô logo dois anos depois de ter se casado com este primeiro esposo, né? E ficou com esses dois filhos, um com um pouco mais de um ano e meio, quase dois anos, e a outra com nove meses, assim. Então, ela voltou para Portugal, o que é que ela iria ficar fazendo aqui, uma mulher sozinha, e ela voltou para Portugal. E... e depois todo mundo disse, ah, mas é... porque o que é que tu vai fazer no Brasil? Que ela queria voltar de novo e tudo, porque sempre todos os jovens, as pessoas mais jovens, querem tentar a sorte em outros lugares. E ela tinha estado já no Brasil, trazida por uma madrinha, e tinha gostado, tinha já feito muitas amizades e tudo mais. Então, ela continuou fazendo... queria vir para o Brasil. Acontece que ela deixou a menina lá. Ela disse, mas com dois filhos, o que é que tu vai fazer, né? Ela disse, sabe... os parentes todos falavam isso. Então, ela veio e trouxe o menino. Depois, casou-se com o meu pai, né? Algum tempo depois. E... então... aí começou... Ela foi tentando trazer a outra menina que estava lá, né? E que chegou quando eu já tinha nascido. Eu tenho uma irmã mais velha do que eu, quase três anos, e... ainda mora no Rio, né? E eu e um outro menino que com nove anos faleceu. Eram os filhos do meu pai. Agora, da parte da minha mãe, eram os outros filhos que, naturalmente, já tinham muita diferença de mim. Doze anos. O meu irmão tinha... mais velho tinha uns doze anos mais velho do que eu. Me fale, por favor, o nome do seu pai e da sua mãe. Era José Francisco Henriquez e minha mãe, Ana da Assunção Nunes. E em que ano eles vieram para o Brasil? Eles devem ter vindo mais ou menos na... em 1917, por aí. Porque ela, logo depois, o... o 16, porque... logo... Meu irmão mais velho nasceu em 18, em 1918. E ela se lembra bem que foi próximo a... quando o Kaiser, alemão, largou as armas, né? E se via em todos os jornais publicados que tinha acabado a guerra de 18, né? Então, ela... ela lembra sempre disso, ela conta sempre isso. Para nós, ilustrando, assim, quer dizer... É uma coisa que ela tinha lembrança dessa data, né? Ainda, por favor, um dado importante. Você nasceu no Brasil. Quando e onde? Eu nasci em... 12 de agosto de 1928. Tenho, portanto, 69 anos. Bem vividos, graças a Deus, com muita atividade e continuo bastante ativa. Fale-me, por favor, a respeito dos seus primeiros estudos. Bom, eu tinha... me lembro muito bem da professora que me ensinou as primeiras letras, que era a professora do bairro, Dona Antonieta. Uma senhora muito severa, muito autoritária, muito... assim... Fazia com que os alunos ficassem muito tementes a ela, né? Mas era uma criatura maravilhosa, ensinava muito bem para nós as... O que ela tinha para dar para nós, que era ensinar as primeiras letras para as crianças. Isso no Rio de Janeiro, onde você nasceu. Exatamente. Lembra-se em que bairro? Eu nasci em Oswaldo Cruz. E depois mudei, mas eu estudei sempre no bairro da Tijuca, que era uma coisa assim que eu tinha que levantar muito cedo para ir para lá, para estudar. E no colégio Veracruz, que eu me formei, né? E no ginásio. E também fiz a parte do estudo que eu já citei, que era o comercial, um curso comercial para fazer a contabilidade. Hoje, antigamente se chamava técnico contabilista. Depois, então, de fazer estes estudos de contabilidade, exerceu, trabalhou com o seu pai? Não, não cheguei a exercer porque eu fiz um teste na Rádio Ministério de Educação e Cultura e Saúde, na época que era intitulada assim. E eu comecei logo a querer desenvolver a minha carreira artística, que eu sempre dizia para minha mãe e para eles que eu ia ser artista, eu queria ser artista. E isso eu tinha meus 13, 14, 15 anos, e desde menina eu queria ir. Eu olhava aquelas atrizes nas capas de revista e eu dizia para mim amanhã, um dia a senhora vai me ver aí nas capas de revista como esta atriz que eu gosto muito. E assim foi. Comecei na Rádio Ministério e tive bastantes companheiros que hoje eu me gratifico muito de ter sido companheira deles no primeiro teste que eu fiz artístico. Me fale sobre isso. Estes companheiros meus foram Arlete Pinheiro, que talvez ninguém saiba quem seja com esse nome, mas é a Fernanda Montenegro. Tive o José Vasconcelos, Jaime Barcelos, Luiz Linhares, Baila Guenal, que se encontra na Inglaterra, na BBC de Londres, e outros que seguiram a carreira de rádio na Rádio Nacional também. Os seus pais, portugueses, com certeza, aceitaram? Não, meu pai não se conformava que eu não fosse seguir a carreira de professora ou de contadora, ele não se conformava. Mas as coisas acontecem na vida da gente, assim, com muita propriedade. Como eu estava fazendo sucesso lá na rádio, né, eles gostavam da minha voz, tinha boa interpretação, eu fui convidada pelo Teófilo de Barros Filho, que me perguntou se eu queria fazer cinema. Eu digo, claro, imagina, claro que eu quero fazer cinema. E ele disse, ah, então você vai amanhã, vamos dizer que seria amanhã, você vai ao estúdio da Cinélia, você sabe onde é? Eu digo, ah, não sei, não, mas São Cristóvão. Aí ele me explicou onde era e tudo, e lá fui eu, para fazer o teste para um filme. Eles estão começando um filme, era na Cinédia, era uma das maiores cinematográficas do Brasil, né, que era do Adhemar Gonzaga. E cheguei lá, o diretor já estava lá, estava o Teófilo, e disse, eis que chega a jovem aí. E eu logo fui contratada, logo fui acostumada a fazer logo aquela parte de interpretação em rádio, né, que exige muito, que é mais só voz. E eu então fiquei, fiz o teste e passei. Era uma menina muito bonita? Era. Eu era, tanto que uma vez eu fui ao Rio Grande do Sul fazer um, quando eu fui para a Argentina, que já eu conto, estava vendo o concurso de Miss Brasil. Então os fotógrafos, quando eu cheguei no Sabuão, logo vieram assim, e eles disseram assim, você é Miss de onde? Eu digo, não, eu não sou Miss, eu sou atriz. Eu estou viajando para Buenos Aires para fazer um filme em Buenos Aires. Eles disseram, ah, não, mas você pode ser. Eu digo, mas com esta altura eu tenho 1,55. Eles disseram assim, com esta altura? Ah, não, mas você precisava ser Miss. Bom, e essas coisas? E realmente, fui algumas vezes chamada de namorada do Brasil e a bonequinha do cinema brasileiro, entende? Mas isto não me impediu de fazer bons filmes e grandes interpretações no cinema, não só pela beleza, mas era beleza, graças a Deus eu tinha algo mais. E fui muito feliz na carreira de tudo que eu fiz, porque eu gostava do que se fazia e me saía muito bem. Os diretores elogiavam e sempre voltavam novamente a trabalhar comigo e sempre tive o meu texto muito na ponta da língua, sabendo tudo que tinha que fazer, as marcações, não esquecia. Quer dizer, eu tinha profissional, queria ser uma profissional competente e respeitada. Vera Nunes, quanto tempo você trabalhou em rádio? Eu não trabalhei muito tempo em rádio, não, porque eu estava estudando nessa época, porque a proposta de se fazer esse teste para rádio foi através do meu colégio, do Vera Cruz, que foi lá uma equipe, um grupo de pessoas, convidar as pessoas, os jovens que estavam lá na escola, que estavam interessados em fazer um teste para a rádio. E então, logo depois veio o convite para fazer cinema. E eu tinha que terminar o meu ginásio, tinha que terminar os estudos. Então, eu fazia só aquelas partes que eram, geralmente, espetáculos culturais, sobre personalidades femininas. E como a emissora era educativa, a Rádio Ministério de Educação e Saúde, nós fazíamos trabalhos literários com grandes textos nacionais e estrangeiros. Mas só fazendo teatro, grandes personagens femininos, como entrava também, participando, com participações menores. Filmes, quantos fez? E aí eu comecei, dessa época que eu fui para a cinédia, eu fiz dois filmes na cinédia, depois eu fiz um filme para a Atlântida, e fui para a Argentina, fiz dois filmes na Atlântida também, na cinédia eu fiz Beijos Roubados e Pinguinho de Gente, que foi a direção da Gilda Abreu. Que ela tinha acabado de ter muito sucesso com o Ebreu, e depois fui para a Argentina. Foi convidada justamente porque eu havia tirado umas fotos para fazer a promoção do filme, e tinha que tirar umas fotos. E essas fotos, os diretores argentinos vieram para o Brasil e disseram, não, eu quero saber as atrizes que tem aí tudo. Então, através do Eric Gepetz, que disse, olha, nós temos aqui uma atriz que fez umas fotografias para o José do Rio, né, que é o famoso fotógrafo das estrelas, e eu então, eles foram lá e disseram, eu quero esta. Aí alguém, produtor brasileiro, disse, é, mas essa daí, ela, se tiver que ir para a Argentina, ela vai ter que levar a mãe, uma acompanhante. Aí ela disse, porque ela é menor, aí ele disse, que venha a família toda. Isso eu não soube na época, não, senão eu teria pedido mais, isso eu garanto. Mas na época ele disse, que venha a família toda, o produtor argentino. E eu não sabia, mas foi bem, foi muito bem, fizemos um mês de gravações na Quitandinha, e depois eu passei um mês filmando lá em Buenos Aires, porque era para ser feito tudo aqui no Brasil. Mas foi feito lá, porque a equipe já estava ficando muito cara aqui no Brasil, então, o estúdio São Miguel, para o qual era feito o filme, eles exigiram que a equipe toda argentina e todos fossem fazer o resto lá. Não sei se estava saindo muito caro, sei lá, ou por uma questão também de sindicato, de trabalho de sindicato, porque o sindicato, lá na época, na Argentina, era muito forte. E eles pegaram representantes aqui do Brasil, funcionários, técnicos, e os de lá reclamaram. Então, houve uma coisa, e nós não ficamos filmando durante um mês inteiro em Buenos Aires. Mas enquanto não resolvia esse problema de sindicalista, eles foram obrigados a... Nós ficamos parados lá, era o Anselmo Duarte, a Sara Nobre e o Cazarré, o pai do Cazarré. Esse que faleceu, né, com o tiro lá. Me fale de você no teatro. Quando foi a sua estreia? Eu estreei com a Emy, no Teatro Rival. Também assim, já tinha participado de filmes, tinha viajado e tudo. Então, eu queria experimentar mais uma outra técnica de trabalho, que era o teatro, né. E fui convidada para a Emy, uma direção da professora Esther Leão, uma portuguesa brava, né, que todo mundo respeitava muito, que ela não era Leão só no nome, mas também, como diretora, era muito severa. Então, eu me lembro até que ela ficava no meio da plateia, e eu, naturalmente, habituada com rádio e cinema, e ela dizia assim, voz do peito, Vera, voz do peito. E eu digo, ai, meu Deus do céu, que voz do peito é essa? Como é que eu vou fazer isso? Bom, e eu consegui ir estudando também, comecei a fazer... Já na rádio, ministério, nós tivemos aulas de dicção e de técnica de vocal, e, quer dizer, fui me exercitando também. Porque naquela época, nós não tínhamos, assim, vamos dizer, uma escola específica para atores, né, escola de arte dramática, não havia isso. Mas nós tínhamos grandes diretores, grandes diretores que foram praticamente os mestres desses atores que tinham só vocação e talento. Agora, o aprimoramento artístico, isso era nos dado pelos grandes diretores. Pode citar o nome de alguns? Posso. No cinema, eu tive um grande diretor na Atlântida, que foi o... Antes, eu já tinha tido o Gilda de Abreu na Cinédia, que foi excelente diretora também, aprendi muito com ela. E na Atlântida, tinha o Zé Carlos Burri, que me dirigiu em... Falta Alguém no Manicômio, um filme comédia com os Carito, o Grande Otelo, e foi uma peça, um filme de muito sucesso. E também, outro filme que eu fiz, que era um problema sobre o negro no Brasil, em que o Agnaldo Raió aparece com 10 anos. Era meu irmão e nós estávamos participando, inclusive, sempre nós nos lembramos disso quando nos encontramos, né? E também dirigido pelo Carlos Burri. Depois, outros diretores, Alberto Piralize, Rudiero Jacobi, não só no teatro, como no cinema. Rudiero me dirigiu também em dois filmes, e fizemos programas de televisão juntos. Quer dizer, foi uma experiência muito boa. E também, Zimbinski, Silveira Sampaio, foram dois grandes diretores, com os quais eu aprendi muito. Depois, uma outra fase, com o Sérgio Cardoso, e tantas outras experiências maravilhosas que eu tive, que me passaram esses grandes diretores, não só do cinema, como do teatro. Me fale, por favor, sobre o teatro Copacabana. É, foi uma experiência muito gratificante, porque eu estava acabando a temporada com a EME, com quem eu estreei, e foi lá o Armando Cotto, e foi falar comigo, convidando para fazer uma temporada no teatro Copacabana, que foi de uma companhia, que ia estrear com a Tônia Carreiro, com o Paulo Tran, com ele, e estavam precisando de uma outra atriz para fazer o elenco. E esta companhia estava programada para vir para São Paulo para fazer uma temporada também aqui. Então, fizemos três, quatro peças lá no teatro Copacabana, que foi, Deus dormiu lá em casa, uma peça do Guilherme Figueiredo, que é o irmão do presidente, do Figueiredo, e ele nos cedeu essa peça que ele escreveu, e inclusive foi um sucesso no Copacabana. Quer dizer, quando a gente fazia uma peça que durava quatro, cinco meses em cartaz, era, sim, sucesso absoluto mesmo. E nós fizemos esta, depois Helena fechou a porta, direção do Silveira Sampaio, e o Deus dormiu lá em casa também. E depois fizemos Dom Juan e com direção do Zimbis, que amanhã se não chover. Também uma peça muito bonita, muito interessante, e trouxemos as quatro para São Paulo para fazermos a temporada no Teatro Cultura Artística, que estava sendo inaugurada naquela época. Quando é que você veio para São Paulo? Eu vim em 49, para 50. Nós tínhamos estreado em 48, depois 49, e depois viemos para cá e fizemos uma temporada grande. Inclusive, eu continuei trabalhando lá no Teatro Cultura Artística com a minha própria companhia, porque depois de um certo tempo houve a inauguração da Veracruz e da Maristela. Então, alguns profissionais, atores, foram para Maristela e outros foram para Veracruz. Eu fui para Maristela convidada para fazer a presença de Anitta e direção do Rogério Jacob. E lá eu fiz, além desse filme, fiz também a Suzane e o Presidente, também com a direção de Rogério Jacob. Uma série. Que, aliás, todo mundo sabe que a presença de Anitta foi, assim, um sucesso absoluto, inclusive era um best-seller do Mário Donato, que causou escândalo na época, que tratava de um pacto de morte, né? Falemos sobre televisão. Quando é que ela aconteceu em sua vida? Foi em 51, quando foi inaugurada a TV Paulista. E a primeira pessoa que apareceu na tela, na telinha da TV Paulista fui eu, falando sobre televisão numa direção de Rogério Jacob, que nós já tínhamos feito, trabalhado em cinema juntos. Então, nós começamos a fazer uma série de programas especiais na TV Paulista sobre os grandes personagens femininos da história universal. E, passando para outras emissoras que nós fazíamos ao vivo, trabalhei na Tupi, nos grandes teatros Tupi, que era tudo ao vivo, três espetáculos de três atos, e mais também a programas que eu fiz na Record e outras emissoras também, ao vivo, né? E fizemos também, nesse período todo, fizemos o programa com o Paul Mochagas, na Tupi, que era o casal mais feliz do mundo, e um seriado que era As Aventuras de Suzana, também, de muito sucesso, que fiz uma série na Paulista, e depois foi para a Tupi e Record. Mas foi na TV Excélsior que um certo galã a conquistou. Exato, exato. Nós... Foi inaugurada também a TV Excélsior, né? E eu passei para lá para fazermos as novelas, que tinham grandes novelas, e fui dirigida pelo Avancini, o grande diretor, né? O Rudiero Jacobi também, e fiz aí, então, a carreira como atriz das novelas da TV Excélsior, que foram muito... tiveram muito sucesso, que foi principalmente uma, que é As Minas de Prata, que foi um sucesso, uma peça de época, a história era de época, foi realmente uma coisa encantadora. Agora, este galã surgiu porque eu fazia um programa da tarde, também passando por várias atividades artísticas, eu fazia a apresentação de um programa da tarde e havia uma novelinha feita em cinco capítulos. Eis que surge este galã e nós começamos a namorar. E daí foi muito fácil, porque nós fizemos vários espetáculos também de grandes teatros lá na Excélsior, e começamos nesse namoro, que resultou em casamento, em seis meses. Você fez a ele uma exigência? Fiz, uma exigência. Não casa ou nada feito? Exatamente, porque eu tinha vindo de um... uns dissabores de namoros, etc. Então, eu disse, olha, eu quero casar, não quero ficar passando o tempo. Aí, nós casamos e fomos viajar para a Europa porque nós tivemos bastante oportunidade disso, além de todos esses trabalhos que nós fizemos nas novelas, na Excélsior, e mais outras atividades que a gente fez também em teatro e também, por que não? Cinema. Um momentinho. Quero saber o nome desse galã e também o nome da madrinha de casamento, o que você não disse. Foi Altamiro Martins, é o Altamiro Martins, meu esposo também, ator, né? Como eu já disse. E a madrinha de casamento foi a Bibi Ferreira, que justamente ela foi perguntada lá no Rio por um grupo, perguntada se ela conhecia um galã, uma atriz que estivesse disponível para podermos fazer uma temporada em Portugal. E aí ela disse, tem sim, a Vera Nunes e tudo assim, mas acontece que ela vai casar. Vai casar? Então, ótimo, nós também estamos precisando de um ator jovem, assim como ele é bom ator. Ah, é ótimo. E aí fomos contratados para irmos para essa temporada. E uma coisa interessante que acontecia é que nós ensaiávamos lá no Rio, as peças de teatro que nós levaríamos em Portugal, nós vínhamos aqui, fazíamos programas de televisão, tratávamos dos papéis de casamento e isso tudo foi uma confusão que de repente a gente dizia assim, mas em que cidade a gente está? Nós estamos no Rio e em São Paulo. olhávamos assim pela janela do táxi e dizia, não, nós estamos no Rio. Não, não, nós estamos em São Paulo. E essa correria toda foi feita assim, porque nós tínhamos vários compromissos, não só aqui em São Paulo, como no Rio, ainda para nos prepararmos para essa temporada em Portugal. Em Portugal, então, houve uma lua de mel com teatro. Com teatro. Nós namoramos, fizemos a temporada de teatro lá, percorremos mais de 3 mil quilômetros em Portugal, nas províncias, né? Trabalhamos em Lisboa, estreamos em Lisboa e aconteceu o seguinte, que nós casamos num dia 9 de setembro, dia 11 nós embarcamos para Portugal e dia 15 estreávamos em Lisboa. Quer dizer, foi uma coisa assim, que a gente nem sabia se tinha casado, se não tinha casado, como é que foi, como é que não foi. De repente, depois do primeiro espetáculo da estreia, nós estávamos passeando na Alfama, né? E chegamos lá e dizemos, nossa, nós estamos casados. A coisa correu tanto assim, porque nós atores estamos acostumados a fazer uma série de papéis diferentes, uma hora fazemos solteiro, outra hora casado. Então, parece que aquilo tudo era uma história de novela, de teatro, que nós estávamos participando. Então, isto foi realmente uma coisa que também nos deu muita alegria, porque além de nós estarmos trabalhando, nós estávamos passando uma lua de mel em Portugal, com passeios e, enfim, e trabalhando, isso era importante. E este pensamento já dura quantos anos? 36 anos. Vai fazer 37 em setembro. E filhos? Filhos, eu tenho dois. Tenho o nosso, é o Sionei, que está com 35 anos, e a Sionei, que está com 27. Então, nós somos uma família, podemos nos considerar uma família muito feliz. Nenhum dos dois, infelizmente, se tornaram atores e ela atriz, né? Não fizeram. Ela foi modelo um tempo, porque ela é uma moça muito bonita, né? Foi modelo, fez curso de modelo, desfilou, preparou coisas. E ele é fotógrafo. Quer dizer, profissionalmente, universitariamente, vamos dizer, ele é engenheiro de alimentos. Mas, da parte de artista, alguma coisa tinha que sobrar para eles, né? Então, ele é um fotógrafo já premiado e nós nos sentimos muito felizes com ele. Não são atores, mas tem alguma coisa, trabalham em algum campo artístico também, o que nos dá muita satisfação. Depois dos filhos, mais televisão e mais teatro. Mais televisão, mais teatro. Fizemos bastante atividade, depois que nós voltamos, fizemos atividades em televisão. aí já nós fizemos em grandes teatros também, continuamos trabalhando, e novelas, né? Que era a coisa mais específica que tinha na televisão para a gente trabalhar realmente e dar o nosso trabalho, era justamente as novelas. E fiz bastante novelas já com o evento das novelas a cores. Quero saber, Vera Nunes, sobre outro lado de você. Você, ligada ao sindicato de atores, em sua diretoria, trabalhando atentamente, e depois você na Secretaria da Cultura Estadual e Municipal de São Paulo. Fale sobre isso. Olha, a minha experiência como sindicalista não foi uma experiência assim que eu tivesse me agradado muito, porque eu sou intrinsecamente uma atriz. e trabalhar na parte administrativa e sindical é uma outra faceta que eu não conhecia. Eu fui lá justamente a convite para fazer parte de uma chapa que ia ser candidata à eleição para cumprir três anos de mandato no sindicato. E eu fui justamente, fiz essa... Aceitei esse convite da Lígia, né? E fiz três anos de... como diretora, secretária-geral, mas logo que acabou o meu mandato, eu disse tchau mesmo. Não é a minha área, não é a minha praia, como se costuma dizer. Então, da secretaria, não gostava realmente, porque nós estudávamos projetos que estavam sendo lançados de atores, de autores que mandavam seus projetos. E eu me saía muito bem em escolher os projetos a serem apresentados nos teatros, né? E na secretaria municipal também participo agora ainda como conselheira, mas não é uma atividade tão assim efetiva como nós tínhamos na secretaria estadual. Era bem mais dinâmico o nosso trabalho, né? Há muito tempo que você se transformou numa grande professora de teatro, uma formadora de atores. Eu sei que você esteve na escola Emílio Fontana, na escola do Everton de Castro, no colégio William Shakespeare e vários outros. Fale sobre isso. É, quando falta a oportunidade de a gente fazer um trabalho continuado e que às vezes não existem tantos papéis para as pessoas que vão chegando a ter mais idade, então a gente vai fazer o quê? Vamos passar a nossa experiência para os mais jovens. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um convite para fazer, dar aulas no colégio do Emílio Fontana, e eu me saí bem com essa atividade porque eu estava passando uma experiência que eu conhecia bem, que era ensinar, que era explicar o que o ator tem que fazer. E dessa experiência surgiram outras atividades que eu fui fazendo, inclusive dirigindo grupos de amadores, inclusive passando a esses atores toda uma experiência e que eu ficava muito contente nos festivais que os meus atores ganhavam prêmios. E foi esta capacidade de lecionar, de ensinar, de explicar, que eu passei a estender mais a minha atividade que atualmente eu estou fazendo no Everton de Castro, também ensinando interpretação na turma de terceira série, de lá do terceiro termo. Você já tem algum nome a citar de aluno seu que se transformou em ator profissional? Já, já tenho alguns porque eu já formei quatro turmas no colégio William Shakespeare e um, inclusive, foi o Paulo Coronato, que trabalhou no Rei do Gado, lá na novela. E tem também outras atrizes que estão fazendo teatro em sucesso e também outros atores que também estão participando de outros espetáculos em teatros e fazendo comerciais e fazendo vídeo também, trabalhando em vídeo e outros também vão fazendo outras atividades que sejam relacionadas à atividade artística, como sonoplastas, como iluminadores e tudo, porque eu também acho que é importante para o ator ele também conhecer essa parte técnica, não só da parte de interpretação e de movimentação cênica. Eu acho que é importante o ator também conhecer a parte por trás dos bastidores. E a contabilista, aquela que se constituía no sonho do papai, onde é que ficou? Ela ficou nesse emaranhado de atividades diferentes que nós fomos tendo no decorrer desses mais de 40 anos de carreira, né? e ela estacionou, nunca usei essa profissão, mas o que eu aprendi e valeu foi exatamente o valor também que a gente tem que dar ao dinheiro. Isso também é importante. E um pouco dessa parte administrativa da minha casa, eu acho que eu administro muito bem, cuido muito bem dessa parte. talvez por experiência de ter sido contadora, não sei. Você acha, Vera Nunes, que ter desobedecido o papai e a mamãe, escolhido essa carreira artística que tem altos, que tem baixos, que teve televisão, que teve teatro, que teve cinema, que por certo, teve algumas vezes o desemprego, valeu a pena? Valeu a pena. Claro, sempre vale a pena a gente fazer aquilo que gosta. Eu tive, na minha experiência como atriz, da primeira vez que meu pai foi assistir uma gravação, uma filmagem à noite, e que ele aí passou a ser mais, menos severo e não queria que eu participasse, ele realmente foi uma coisa que me gratificou muito, que ele me deu força, porque até ali era só minha mãe que dava, e esses anos de trabalho que eu tive com toda essa minha atividade profissional foi muito gratificante, porque eu casei com um ator, tenho uma família maravilhosa, e tudo isto, feito e ganho, tenho uma bela casa, tenho uns outros negócios que eu tenho, e tudo isto foi me dado pela minha carreira, não mais por outra parte, exclusivamente nós dois trabalhamos trabalhando como atores. Valeu a pena, e para vocês que estão escutando e que sabem o que é a vida de um ator e de uma atriz, podem surgir problemas, avocicimentos, contrariedades, falta de emprego, mas vale a pena se a gente faz com gosto. Vera Nunes por Vera Nunes, quem é você? Eu sou, continuo uma pessoa dinâmica, uma pessoa muito, embora eu fale tranquila, né, porque eu procuro não atropelar as coisas, mas eu sou uma pessoa realizada, e procuro realmente colaborar e distribuir todo esse amor que eu tenho pelos que me cercam, pelos meus amigos, e isso é realmente, como eu disse, uma pessoa realizada. Tive muitos entreveiros nesse período da minha vida, no decorrer, como todo mundo tem, mas realmente eu me sinto uma pessoa consciente do que eu sou. Encerrando, por favor, uma frase para a posteridade. Amor e fé são dois sentimentos, entre outros, criados por Deus para sublimar o ser humano. Obrigada. Obrigada. Oh, Diana, você é formidável, se você soubesse como eu gosto de você. Mas troco tudo por ele que nem sequer é doutor. Mas troco tudo por ele que nem sequer Você tem razão. Deixamos a juventude em paz. Eles compreenderam e foram embora. Não seja cretino. Vamos, está ficando frio. Onde está, Eduardo? Foi dormir. Acho que vou dormir também. Buenas noches. Boa noite. Até amanhã, Diana. Cheque mate. Não, não me diga de. Eduardo, você está aí? Estou. Posso entrar? Vá dormir, menina. É muito tarde. Um instante só. Então, entre. e então? Eduardo, naturalmente, já deve saber que eu estou apaixonada por você. Escute aqui, menina. Não adianta, Eduardo. Eu amo você. Batista, quantos anos tem você? 22. Por quê? Nada. Eu só queria saber. Não queira saber de nada. E também não lembra demais que não adianta. Melhor ainda jogarmos mais uma partida de xadrez. se é que você não está com sono. Eu não estou com sono. Diana, você não terá um pingo de juízo nessa cabecinha? Não acredito numa só palavra do que você me disse até agora. Estou falando sério, Eduardo. Detesto Batista. Só me casarei com ele se a família não desistir dos seus projetos. Aliás, você não sabe, mas na linguagem do povo isso já é um caso de polícia. Mas você é uma criança. Claro que deve casar-se com ele. Não me chame de criança. Sou tão mulher ou ainda mais que a sua. E talvez mais que a Nita. Diana, você está louca. Caso com Batista que me parece um ótimo rapaz e esqueças de tudo. Mas eu não quero casar com Batista. Eu não gosto dele. Eu prefiro acreditar que tudo que você me disse não passa de uma brincadeira. Você é uma criança. Eu sou quase um quarentão. Casado. Com uma péssima reputação, uma tragédia nas costas. Um drama, seu bobo. Você não imagina como se tornou romântico depois do suicídio. Eu adoro, Eduardo. isso não significa nada para você. Você me acha feia, desprezível. Não brinco com coisas sérias, Diana. Você já se esquecendo de sua família. De tudo. Eduardo, você não tem autoridade para defender esses preconceitos. Logo você. Logo você, depois do que fez. Ótimo. Não veja em mim um herói que não sou o mesmo. Veja em mim um coitado que perdeu a cabeça e agora tenta reencontrá-la. Só isso. Eduardo, vou aceitar o Batista. Casaremos dentro de um mês ou dois. Faz muito bem. Essas bobagens passam. Sejamos amigos. Caso-se com o Batista. E do meu lado procurarei ser um bom marido para Lúcia. Você nunca foi um bom marido e nunca o será. E nós não seremos amigos. Seremos amantes. Ninguém saberá. Seremos amantes lá no sótão onde você se encontrava com a Anitta. Você está louca? Quero a chave do sótão. Dê-me a chave, Eduardo. Diana, você é uma mulherzinha adorável. Mas agora vá-se embora, por favor. Está bem. Eu sei que você me deseja. Me deseja, mas foge de mim. E não é por fidelidade a Lúcia. Lúcia é uma mulher gelada. Diana, por favor. Eu conheço Lúcia. Eu conheço o senhor, meu caro. Ela não é mulher para você. quero a chave, Eduardo. Vá-se embora, menina. Está bem. Você pode ficar com a chave, mas você mesmo me abrirá a porta do sótão e me levará nos braços pela escada acima como se faz com as noivas. Você é meu e você sabe disso. e você também vai E você também vai Amém. 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 Amém.